O que é a presença de vocês? 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 A presença de vocês? O que é a presença de vocês? O que é a presença de vocês? O que é a presença de vocês? 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 A canção de Tom Jobim ao piano A canção é considerada a segunda mais tocada no mundo Perdendo apenas para o jingle Gesser dos Beatles Porém, nem Tom Jobim nem Vinícius gostaram muito da primeira versão da letra Então a versão definitiva foi refeita mais tarde por Vinícius Inspirada em Elô Pinheiro Que passava frequentemente em frente ao bar veloso Hoje, garota de Ipanema A garota de Ipanema, Heloísa, morava na rua Montenegro, número 22 E somente dois anos e meio depois, já com o namorado Estou sabendo que era a inspiração da canção Provavelmente em retribuição à homenagem, Heloísa, quando se casou Convidou Tom Jobim e sua esposa Tereza para serem padrinhos Então com vocês, a música Garota de Ipanema com a banda jazz de Kiririnho E aí A música Garota de Ipanema com a banda jazz de Kiririnho Tchau, tchau. 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 época já se dedicava ao violão e tocava em grupos de bairros locais. Em 73 foi descoberto por Nilo Amaro. Com ele compôs O Importante é Ser Fevereira, canção gravada por Jair Rodrigues, que também deu voz a outras de suas canções, além de outros grandes artistas como Roberto Carlos, Ângela Maria e originais do samba. No mesmo ano lançou seu primeiro compacto com a música Maria Maria e seu primeiro álbum Glória a Deus no Céu e Samba na Terra. Mas foi em 74 com o disco Moça, que conheceu o sucesso. Vendeu 1 milhão e 200 mil cópias. Logo depois veio outro grande sucesso, Fogo e Paixão, no disco O Mundo Romântico de Vando, em 88, que está entre os maiores hits do cantor. Vando fez do romantismo sua marca registrada, símbolo da música brega brasileira. Falava de amor, mulher e sete em suas letras e tornou-se conhecido por colecionar calcinhas de suas fãs. Seu último disco de inéditas, Romântico Brasileiro Sem Vergonha, foi lançado em 2005. E como todos nós sabemos, no dia 8 de fevereiro de 2012, às 8 horas da manhã, foi anunciada a morte desse tão amável cantor. E para homenageá-lo, a Jazz Band do projeto Educação Através da Música, apresenta agora o Pucurri com as músicas de Vando. Com vocês, a Jazz Band de Kiririnho. Música 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 Se inscreva. 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 Por isso, a Bamuki escolheu uma das suas belas canções para tocar para vocês nesta manhã. Em parceria com Jorge Aragão, não sou mais disso. Com a banda jazz de Kiririm. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Kiririm, no dia 26 de julho, no festival de inverno de Cunha, dia 3 de agosto, na cidade de festival de bandas e fanfarras, na cidade de São Bento do Sapucaí. Estaremos participando também. E para encerrola, e para encerrola, e para encerrola, e para encerrarmos agora a nossa apresentação. E para encerrola, e para encerrola, e para encerrola. E para encerrola, e para encerrola. Tem dado oportunidade para os músicos que gostam desse gênero musical e tem difundido a música para todo o estado de São Paulo. Esse grupo, e para encerrola, 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 e para encerrola. Então graças ao talento A esse dom de Luiz Cláudio E a todos esses grandes instrumentistas Que compõem Essa banda de jazz Aqui em Kiririnho Então para encerrarmos A nossa apresentação Nessa manhã É uma música bastante conhecida Principalmente das crianças É o tema do desenho animado Do pica-pau Lembrando mais uma vez Que às 14h30 Estaremos nos apresentando No palco principal do Kiririnho O Taubaté Jazz and Blues Nessa primeira edição Com vocês O tema do desenho animado Do pica-pau Da Jazz Band de Kiririnho Para encerrarmos A nossa apresentação E agora o fato do desenho animado Se inscreva. 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 Se inscreva.